Hoje eu vou fechar os meus olhos E entregar minha vida no teu altar Vou renascer pra sempre Vou ressuscitar pro meu Senhor Hoje eu vou fechar os meus olhos E entregar minha vida no teu altar Vou renascer pra sempre Vou ressuscitar pro meu Senhor Se esse é o preço que eu tenho que pagar Pode me provar pra eu ser aprovado Eu sei que vim do pó e de um sopro de vida Então me faz dinheiro pro Senhor Vou crescer em mim Se quiser levar tudo que eu tenho Pode levar Não veio de tuas mãos Mas deixe-me apenas com meu coração Porque foi aonde você pôs a mão E me curou Me dá poder de fio Porque está na hora de eu andar sobre as águas Me dá poder de fio Porque está na hora de eu viver na multiplicação Me dá poder de fio Porque está na hora de fio Porque está na hora de fio Sei que vim do pó e de um sopro de vida Então me faz dinheiro pro Senhor Crescer em mim Crescer em mim Se quiser levar Tudo que eu tenho Pode levar Não veio de tuas mãos Mas deixe-me apenas com meu coração Porque foi aonde você pôs a mão E me curou E me curou Me dá poder de fio Me dá poder de fio Porque está na hora de eu andar sobre as águas Me dá poder de fio Porque está na hora de eu viver na multiplicação Me dá poder de fio Porque eu necessito da tua cura Me dá poder de fio Fazer ser sobre mim A virtude e o altíssimo Me dá poder de fio Me dá poder de fio Porque está na hora de eu andar sobre as águas Me dá poder de fio Porque está na hora de eu viver na multiplicação Me dá poder de fio Porque eu necessito da tua cura Me dá poder de fio E não poder de fio Fazer ser sobre mim A virtude e o altíssimo Eu necessito da tua cura Porque está na hora de eu viver na multiplicação Porque está na hora de eu viver na multiplicação E não vai poder de fio Fazer ser sobre mim E não vai poder de fio